Rogério Gonçalves, fazer a pergunta de tema livre ao candidato de sua escolha. Eu queria perguntar ao professor Meloni. Professor, como o senhor assiste hoje a colocação que nós, funcionários públicos, oneramos o Estado? Já tem governador falando que a nomeação dos funcionários onerou o Estado de Minas. Gostaria que o senhor pudesse pautar sobre isso, por favor. O candidato tem um minuto e meio para a resposta. Eu entendo o seguinte, o governo precisa enxugar a máquina abstrativa. Então, quando se tem funcionários demais, realmente vai onerar. Agora, tem funcionários que são essenciais. Como, por exemplo, o professor. Não tem como ficar sem professor. Então, isso é um problema da má administrativa, de má administração. Reduzir a máquina, o governo, para ter condições, então, de estar bancando os seus funcionários. O candidato Rogério tem direito à réplica. Eu percebo que o Estado em si, seja Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, eles não falam de Odebrecht. Quem onera o Estado não é quem trabalha. Quem onera o Estado, o senhor acha que o salário de um professor onera o Estado? Nós temos quantos, acho que 90 mil professores efetivos no Estado. E nós temos quase 60 mil contratados, porque ainda não foi suprida a necessidade. E como que se falta funcionário, como que nós oneramos o Estado? Pelo amor de Deus, eu peço à sociedade que não craia nessa Arapuca, porque eles estão escondendo o que? A lata de tinta, o cimento, as obras superfaturadas. Isso onera o Estado. Os cabides de emprego, as pessoas que são nomeadas para não fazer nada. Isso onera o Estado. Agora, quem trabalha, quem faz o Estado gerar, não pode onerar o Estado. Nós somos, na verdade, a engrenagem que toca o Estado. O candidato, o professor Melano tem um minuto para a tréplica. Eu concordo plenamente que, realmente, hoje o grande problema é a parte administrativa, porque tem funcionários que são essenciais, diminuindo esses funcionários que não precisavam existir, como, por exemplo, os cargos que são realmente na parte política indicadas, poderia, então, estar melhorando a parte do pagamento com os funcionários. Então, saber, realmente, o que é necessário. Isso que é o importante.